Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre casamento. Bem, se você tem um noivo aí no Brasil e esse noivo é italiano e aí vocês estão combinando, tá tudo certo, vocês querem casar. E aí o que é que vocês têm que fazer? Casar aí no Brasil? Casar aqui na Itália? Qual seria a melhor opção? Primeiro lugar, meninas, eu quero dar um conselho pra vocês. Tem muita gente que casa primeiro aí no Brasil e depois vem pra cá e casa aqui na Itália de novo ou vai no consulado registrar o seu casamento. Bem, eu preferi casar aqui na Itália, porque casar aí no Brasil, ele tem que mandar todos os documentos dele e você tem que traduzir tudo em português lá no consulado italiano e dar um trabalhão. Eu achei melhor casar aqui, certo? Vamos lá, o que eu vou ensinar pra vocês o passo a passo. Primeiro passo, você tem que ter um noivo. Bem legal, né? E aí se ele já concordou em casar com você, você vai fazer o seguinte, você vai entrar no Google e vai clicar lá, consulado do Brasil em Milão, tá? Quando você entra no Google e clica esse site, vai aparecer essa telinha aqui, ó. Tá? Aí você vai... Onde é que você vai? Você vai vir aqui, ó. Ela tá assim. Quando você abre, ela tá assim. Você vai vir aqui, ó. Página inicial, setor consular. E vai vir aqui, ó. Casamento na Itália. E clica, tá? E vai aparecer a declaração para fins de matrimônios na Itália, tá, gente? O meu. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Só um minutinho pra lá que a câmera... Pronto. Quando a página abrir, gente, vai sair isso aqui. Que é o quê? É declaração para fins de matrimônio na Itália. Esse documento, ele explica tudo o que é que você tem que fazer, todos os documentos que você tem que ter pra casar aqui, tá? Eu vou ler bem rapidinho aqui o que é que ele diz, ó. Ponto 1. Primeiro de tudo, efetuar agendamento prévio. Mas isso aqui, gente, você só vai fazer quando você estiver aqui na Itália, tá? O 1. O 2 tem apresentar o formulário preenchido corretamente pelo requerente. O formulário, gente, é isso aqui, ó. Tá? Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Ó, ó, formulário. Declaração de nula hosta para casamento na Itália, tá? Vocês vão imprimir esse formulário, porque ele tem duas páginas, ó. Você vai imprimir essas duas páginas. E vai preencher tudo bem direitinho com o seu nome, com o nome do seu futuro esposo, tudo bem corretinho. Se você for divorciado, você vai colocar lá o nome do seu ex-marido, a sentença que você foi divorciada, o dia, tudo certinho. Não pode tudo bem certinho. Aí você vai trazer do Brasil a sua fotocópia. Se você for divorciado, como era o meu caso, você vai trazer a fotocópia do registro da averbação, que seria a sua certidão de divorciada, né? Você vai trazer original. Eles não aceitam nada de cópia, tá? Você tem que trazer original. Eu recomendo, eu fiz assim, eu fui no cartório, aonde tinha a minha certidão, peguei a cópia lá, peguei uma original lá, paguei e tava bem certinho. Porque eles aqui só aceitam com, tem um prazo de validade. Quando você inicia, fazer inicia, dá início a esses documentos, tá? Então, vamos repetir. Entrou lá no site, clicou lá, setor consular, entrou, matrimônio na Itália, casamento na Itália. Tira essa fichinha e segue todos os passos. Primeiro passo, faz esse formuláriozinho aqui, copia esse formulário. Depois, você vai apresentar uma declaração de ausência de impedimento ao casamento. Essa declaração, eu acredito que eles têm aqui também uma fotocópia, tá? Que é essa daqui, tá, gente? A minha ainda tem até a fotocópia, gente, ó. Toda preenchidazinha, tá? Ó, declaração de estado civil de ausência de impedimento ao casamento. O que é isso, gente? Isso aqui é um comprovante que você vai preencher, você vai tirar a fotocópia aí pra você e você vai preencher que você é brasileiro ou brasileira, que tem a sua idade, tudo, filho de tudo, bem direitinho, que você pretende se casar com fulano de tal, ou se for homem ou se for mulher, né? E aí, você vai fazer tudinho. Quando você terminar de preencher, você vai colocar onde você mora e tudo mais. E depois, você vai ter que arranjar duas testemunhas. E essas duas testemunhas, elas têm que ir no cartório com você e reconhecer a firma, assim como eu fiz, ó. Duas testemunhas comprovando o quê? Que você não é casado aí no Brasil, que você não existe nada que impede você de casar aqui na Itália, ou seja, que você é livre, que você pode casar. Se você for divorciar, você já pode casar. Se você é solteiro, você pode casar. Então, isso aqui, gente, é fundamental. Se você não tiver essa declaraçãozinha toda completa, você não consegue agendar o seu casamento aqui na Itália, tá? Essa daqui é fundamental você trazer daí ela correta. Então, você faz aí tudo de jeito que eu falei e aí você tira essa declaração. Depois que você tiver com essa declaração aqui nesse documento, tá? Eu indico, você imprima esse documento como eu fiz. Porque aí você vai seguindo o que tem no documento, tá? Tem ele em italiano e tem ele em português. É o meu esposo amado lindo, que essa daqui ainda é a minha folhinha do meu casamento, tá, gente? Que eu guardei. Ó, ele fez tudo em italiano. Ele não imprimiu em português o lindo, o amado meu, né? O meu amor. Ainda mandou pra mim pro PDF, amor, tira a xerox. Quando eu tirei tudo em italiano. Graças a Deus que eu sabia ler, mas eu não soubesse ler, tava frito. Mas aí, gente, é fácil, tá? Você vai entrar e vai tirar em português. É porque aqui, quando você abre o site, você tem a opção de... Ou em italiano ou em brasileiro, em português, né? E ele colocou em italiano, tá bom? Bichinho, tá perdoado. Afinal de contas, a gente já casou. Já tá com dois anos. Então, tá bom demais. Faz dois anos, né? Então, vamos lá. Aí, você vai fazer isso aqui, tá? Essa primeira folhinha aí no cartório. Depois que você tiver com essa folhinha, com tudo certinho, com a sua certidão de nascimento. Se você nunca foi casado, né? Sua certidão de nascimento original, tá? Com o seu passaporte, tudo certinho. Dato de vencimento, sem estar perto de vencer. Nada disso. Tudo ok. Carteira de identidade, xérico, CPF, essas... Tudo. Eu fiz, gente, por segurança, tá? Mas... Porque lá no consulado, eles conhecem a gente. Mas é bom a gente estar com os nossos documentos. Todos, né? Então, o que você vai fazer? Você vai trazer todos esses documentos que eu falei. Esse documento aqui, principalmente, que nada te impede de casar. Preenchido. Os outros, você pode deixar pra preencher aqui, junto com o seu noivo. O importante é você sair daí com essa declaração aqui, toda preenchida, tá? Aí, quando você chegar aqui na Itália, o que é que você vai fazer? Que é o principal. Quando você chegar aqui na Itália, primeira coisa, quando você tiver com dois dias ou três dias que você chegou, você vai no Vigile do seu bairro, que aqui a gente chama Vigile, tá, gente? Que seria um guarda da polícia. Você vai lá com seu namorado e vai fazer uma declaração que você está visitando aqui na Itália. Que você está aqui. Gente, só um minutinho que eu vou pegar pra vocês, tá? Então, pessoal, eu achei, tá? Eu sei que eu não tinha mais, mas eu sou muito organizada. Eu guardo minhas coisas. Então, você vai com seu namorado, com seu noivo lá, na polícia do bairro onde ele mora e vai fazer essa carta de hospitalidade, ó. Tá vendo aqui em cima, ó? Vou traduzir aqui pra vocês, ó. Tem escrito comunicação de hospitalidade e assunção de uma pessoa estrangeira, de um cidadão estrangeiro, tá? Você vai fazer essa caixinha aqui pra dizer que ele está lhe hospedando em casa. Porque se você não tiver essa caixinha aqui, você não vai conseguir, quando você for lá no consulado, que você levar todos os documentos. Porque é assim, gente. Chegou aqui com os documentos pra casar, não é ir lá no cartório e colocar, não. Quando chegar aqui, tem que fazer esse documentozinho aqui, que é importante, preencher todos os documentos que tem aqui pedindo, bem direitinho, que segue ali, tá? Bem direitinho, o que é que tem dizendo, tudinho. Depois que você fizer isso aqui, você vai agendar no consulado e aí, depois que você agendar, você tem que levar, eles vão dizer o dia que você pode ir lá no consulado e você tem que levar todos os documentos, tá? Tudo que tem escrito ali em italiano e em português, né? A sua parte e a parte do seu noivo também, tá? Do seu noivo, vai precisar da carta de identidade dele, da carteira de identidade dele e do passaporte, né? Eu levei do passaporte, eu levei tudo. Eu levei xerox, eu levei original e xerox de todos os documentos, tá? Aí lá no consulado, eles vão te dar um documento. Esse documento, você não pode dar entrada ainda no seu casamento, tá? Com esse documento e mais essa cartinha aqui, você vai na prefeitura do bairro, do lugar onde ele mora e vai registrar que você quer dar entrada no seu casamento. Aquilo ali, gente, se chama Nula Hostia. Você vai com aquele papel que se chama Nula Hostia, que tá dizendo que não tem nada que impede que você e ele pode casar. E vão lá receber um papel, um carimbo nesse papel pra levar pro comune, que é o lugar que seria um cartório aqui, mais ou menos, né? De onde ele mora. Aí, com aquele papel, é que você vai poder dar entrada no comune e vai iniciar os preparativos pro seu casamento normalmente, como aí no Brasil, a gente faz no cartório, tá? Que eles passam aqueles dias que você, quando você dá entrada, o comune declara lá fora que fulano de tal quer casar com fulana de tal. E que se tiver alguém que impeça o casamento, tem lá 15 dias ou 20 dias pra ir lá no comune e levar uma prova que aquela pessoa não pode casar, tá? Então, é isso que acontece aqui pra você casar. Eu espero que eu tenha ajudado vocês e se tiver ainda alguma dúvida, alguma menina que já tá passando por isso e quiser deixar algum comentário, me perguntar alguma coisa, é só escrever, tá, gente? Que se eu puder ajudar, eu vou responder, tá? Até mesmo porque eu já passei por tudo isso. Então, tá, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Dá aí um joinha pra ajudar, se inscreve no canal, tá? Pra você receber as atualizações e me segue lá no blog e um beijão e até a próxima. Tchau! Tchau!